Olá amigos, bem-vindos ao canal, meu nome é Tessio Luiz, o vídeo de hoje eu apresento para vocês um bebedouro feito de uma caixa sanfonada, caixa de esgoto de 150 por 50 por 40 mm, utilizei nas saídas onde vai ser consumido a água para as codornas um joelho de 40 mm e na parte da entrada, que é de 50 mm, eu utilizei um capo, todo o capo ele vem com esse ressalto alto, eu tirei esse ressalto alto e fiz a colagem do mesmo, para que ficasse igual do mesmo jeito. Na parte do joelho eu ainda fiz um rebaixo, o joelho ele vem com essa parte aqui alta do ressalto, então eu cortei mais para ganhar altura, para não ficar muito alto para as codornas, porque até mesmo o nível da água ele vem só até aqui, então não tem problema de transbordar a água. Na parte em baixo da caixa sanfonada eu fiz um corte abaixo de 2 cm e fixei o fundo no interior da caixa, para que pudesse ganhar, diminuir na altura, para que pudesse ficar o mais baixo possível as codornas. Essa caixa vai ser utilizada, os bebedores vão ser utilizados dentro de um viveiro, não tem como baixar mais, então eu optei por essa opção. Se você cria codorna na parte de areia, não tem problema, é só fazer um buraco no chão e enterrar ela até aqui, então não tem problema de altura. Para que pudesse fazer a tampa, eu utilizei um compensado de 15 mm, revesti com um laminado, para conservar mais o respingo da água e fiz um rebaixo aqui, de acordo com o diâmetro da caixa, para que fizesse tampar se a tampa não poder correr. E aqui na parte superior, vamos utilizar uma garrafa pet, essa garrafa de refrigerante. Essa daqui tem mais ou menos um litro, aqui você pode utilizar a garrafa que quiser. Após cheio reservatório da parte de baixo, coloca a garrafa com a água e com o consumo da codorna, a água vai baixando por gravidade. Ficou muito boa, não tem problema de sujar a água e nada. Depois que secar, é só tirar a tampa, fazer a limpeza no interior e fazer a reposição novamente da água. Eu vou fazer uma demonstração aqui, para que vocês possam ver o procedimento de e como vai ser a utilização diante dele. Eu vou baixar mais aqui a câmara. Vou encher a garrafa aqui d'água para colocar no reservatório, para que a gente possa ver o nível da água, como vai ficar na parte de baixo do reservatório. Colocando uma garrafinha dessa, deixa eu aproximar aqui para que vocês possam ver. Não sei se dá para vocês ver, o nível da água daqui da parte, do bebedouro da coderna, já vai ficar no nível compatível. Em seguida é só fazer, colocar a tampa do mesmo e reabastecer a garrafinha d'água. Vou encher aqui a garrafinha novamente, que essa parte da garrafinha é o reservatório que vai ficar para reposição e acordo com o consumo das coderna. Aqui você pode optar uma garrafa maior, uma menor. Eu já vi em comércios de criadores, uns botijãozinhos pequenos, semelhantes a esses que nós utilizamos para a água de bebedouro da gente. Os botijãozinhos pequenos aqui na minha cidade. Então ele fica ótimo aqui, ele acopla aqui, se não der o dinheiro daqui é só fazer a abertura e aqui é só virar a garrafa d'água. Obrigado. Obrigado. De nada. Tá pronto o bebedouro das coderna utilizado. Agora eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, retirando essa água aqui com a mangueirinha. Essa mangueirinha aqui, como se fosse o consumo. Aqui vocês possam ter noção de como vai ser a reposição da água no bebedouro. Depois que a coluna for utilizando a água, a água vai baixando por gravidade. Não tem problema de transbordar, não tem problema de deixar a água suja, ou pireiras durante o tempo, sem nada. Vai ficar só as partes do bebedouro da coluna. Um bebedouro bem prático, fácil de fazer e um custo razoável, né? Para fazer esse bebedouro aqui eu vou pedir apenas R$ 20,00, né? A parte é samponada com os joelhos e o tapa. Após secar a garrafa é só fazer novamente a reposição da água. Me pediram para que deixasse só apenas duas saídas do bebedouro. Caso haja necessidade de fazer mais aberturas, é só fazer mais aberturas. Vou fazer um furo com uma broca de 10mm, 12mm, de acordo com a broca que a pessoa tiver. E não tem problema, bota um joelho aqui de 40mm. Optei por essa caixa por ter mais saídas. São 7 saídas de 40mm. Ficou muito bom. Ficou ótimo. Pronto para ser utilizado. É isso aí, amigos. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe os seus comentários embaixo, seus elogios, crítica, para que possamos resolver. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu joinha. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.